O Esporte Time foi conversar com alunos e professores de basquete que participaram do curso sobre mini basquete ministrado pelo professor e técnico Dante de Rose em Curitiba. Com o intuito de divulgar e promover a prática do basquete, a associação Viver Mais vem trabalhando em diferentes frentes que englobam desde cursos com profissionais renomados até aulas de basquete direcionadas a deficientes físicos e sensoriais. Acesse o nosso site www.mesmer.org.br E aí E aí E aí Professor por cerca de 30 anos na USP, agora aposentado, o técnico de basquete Dante de Rose Jr. é considerado um dos mais competentes nomes do basquete brasileiro. Em seu curso sobre mini basquete, ele mostra aos professores que de forma simples e divertida é possível conquistar importantes resultados no treinamento do basquete para crianças, despertando interesse pela prática esportiva e, consequentemente, contribuindo para a formação integral das crianças. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Um mini basquete é direcionado exclusivamente para crianças. Em seu livro, o professor Dante de Rose fala da técnica e explica como colocar o basquete ao alcance das crianças, nunca contrariando seus princípios e nem exigindo esforços incompatíveis com a idade. Tema que atraiu a atenção da nossa inesquecível pivô olímpica Joyce Batista, que hoje se dedica a ensinar e incentivar a prática de esportes. Música E aí 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 E aí